M. Silva M. Silva Alô DJ, aumenta o som Hoje à noite eu vou sair, tô no modo 1 Eu só quero, de novo, de novo, poder te amar Eu só quero, o teu corpo, no meu corpo, vem me amar Por que me deixou aqui? Por que me deixou aqui? Eu choro e sofro por ti Por que me deixou? M. Silva M. Silva Foi como um som, você aqui comigo Um conto de fadas, era mágico, perfeito De repente eu acordei, acabou tudo O que fazer? Para onde vou? Me diz como faz Pra tirar essa dor, vou te amar Por que me deixou? Por que me deixou? Por que me deixou? Eu choro e sofro por ti Por que me deixou? Foi como um sonho, você aqui comigo Um conto de fadas, era mágico, perfeito De repente eu acordei De repente eu acordei, acabou tudo O que fazer? Para onde vou? Me diz como faz Pra tirar essa dor, vou te amar Por que me deixou? Por que me deixou? Por que me deixou? Eu choro e sofro por ti Por que me deixou? Por que me deixou? Eu estou aqui, eu choro e sofro por ti Eu choro e sofro por ti Liga pra mim, me diga onde está Que eu vou te encontrar, não importa a hora e o lugar Não dá pra ficar por tanto tempo longe De alguém como você, tão envolvente Que me deixa louca toda vez, com esse jeito de amar Eu me entrego por inteira sem pensar E com você quero ficar Eu só quero, de novo, de novo, poder te amar Eu só quero, no teu corpo, no meu corpo, vir me amar Liga pra mim, me diga onde está Que eu vou te encontrar, não importa a hora e o lugar Não dá pra ficar por tanto tempo longe De alguém como você, tão envolvente Que me deixa louca toda vez, com esse jeito de amar Eu me entrego por inteira sem pensar Eu só quero, de novo, de novo, poder te amar Eu só quero, no teu corpo, no meu corpo, vir me amar Eu só quero, de novo, de novo, poder te amar Eu só quero, o teu corpo, no meu corpo, vir me amar Tô numa vibe diferente O autoestima lá no alto É como uma adrenalina Correndo no meu corpo todo Fica presa, já não rola, não Vou seguir os meus instintos Melhor tentar do que se arrepender Vou seguir o meu caminho Alô, DJ, aumenta o som Eu não canso de te ouvir tocar Hoje à noite eu vou sair Tô no modo on Vou beber, curtir a noite toda assim Ninguém vai me segurar Vou curtir Quando o DJ tocar Quando o DJ tocar Ah, 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 ah Ele, seu, lá Ah, 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 ah Uma vibe diferente O autoestima lá no alto É como uma adrenalina Correndo no meu corpo todo Fica presa, já não rola, não Vou seguir os meus instintos Melhor tentar do que se arrepender Vou seguir o meu caminho Alô, DJ, aumenta o som Eu não canso de te ouvir tocar Hoje à noite eu vou sair Tô no modo on Vou beber, curtir a noite toda assim Ninguém vai me segurar Vou curtir Quando o DJ tocar A noite toda assim Ninguém vai me segurar Vou curtir Quando o DJ tocar Quando o DJ tocar Ei, Silva! Eu tava em casa Pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei Acredita que eu mudei Depois que você mudei E também acho que eu tava na balada Dizendo que recuei Bandido Tava na putaria Disse que tava dormindo Foi mentindo Mas eu finjo que acredito Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Bandido Tava na putaria Disse que tava dormindo Foi mentindo Mas eu finjo Que acredito Eu tenho foto Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Agora acorda com o despertador O despertador Entretor pra se aquecer Baixou o aplicativo pra buscar prazer E agora sim Nem tem que ser você E a junta que eu fazia pra gente de vez em quando Em 30, 40 minutos estão te entregando O que deu Como hoje em dia a gente é substituível Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo Que esse tritor barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo para achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo E esse tritor barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo para achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero E a junta que eu fazia pra gente de vez em quando Em 30, 40 minutos estão te entregando Incrível Incrível Como hoje em dia a gente é substituível Mas eu duvido que o despertador vai te acordar com um beijo E esse tritor barato E esse tritor barato vai afastar os seus medos Ainda não tem aplicativo para achar amor perfeito Nem restaurante que acerte o nosso tempero E esse tritor barato vai te acordar com um beijo E esse tritor barato vai te acordar com um beijo A noite é tão fria quando você não está Olho pra cama vazia, só penso em nós dois Vem ficar comigo, sem pressa de voltar Vamos fazer fantasias embaixo dos lençóis Olha nos meus olhos e diz que não vai me deixar Olha nos meus olhos e diz que não vai me deixar Que não vai me deixar A noite é tão fria quando você não está Olho pra cama vazia, só penso em nós dois Vem ficar comigo, sem pressa de voltar Vamos fazer fantasias embaixo dos lençóis Olha nos meus olhos e diz que não vai me deixar Olha nos meus olhos e diz que não vai me deixar Que não vai me deixar Que não vai me deixar Ei, me chama! Ei, me chama! Ei! Eu não sou exemplo pra ninguém Sei esperar o quê, sei esperar o quê E como que eu vou ser a tua princesa Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava foma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava foma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Se emocionou, se emocionou Se emocionou, se emocionou Se emocionou, se emocionou Se emocionou, se emocionou Se emocionou E como que eu vou ser a tua princesa Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava foma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava foma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava foma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou As valadeiras não dá picará Pode digir, digir, tocar E a galera começa a dançar As valadeiras não dá picará Pode digir, digir, tocar E a galera começa a enrolar Nós tem passada na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o bombo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o bombo perfeito pra iludir Se prepara As valadeiras não dá picará Você gamar, debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Foi como um som, você aqui comigo Um conto de fadas, era mágico perfeito De repente eu acordei, acabou tudo O que fazer, para onde vou Me diz como faz, pra tirar essa dor Vou te amor Porque me deixou aqui Eu choro e sofro por ti Porque me deixou aqui Porque me deixou aqui Eu choro e sofro por ti 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 Eu choro e sofro por ti